Durante mais uma semana livre, a Ponte Preta aproveitou para ampliar o contrato de duas peças importantes do atual elenco. Leonardo, titular absoluto desde o ano passado, e Giancarlos, que disputa posição na lateral esquerda, tiveram o vínculo com o clube ampliado até julho de 2025. Essa renovação implica no aumento dos salários dos atletas, mas por outro lado a multa recisória fica ainda maior. Notícia boa tanto para o clube quanto para os torcedores pontipretanos. E foi justamente Leonardo o escolhido para falar com a imprensa na tarde de ontem. Fundamental no esquema de Hélio dos Anjos, o volante explicou de onde veio esse amadurecimento tão cedo. Bom, desde pequeno meu pai sempre me cobrou bastante também, sempre ficou muito na minha cabeça, e isso acho que ajuda um pouco. Nas escolinhas eu jogava com os caras mais velhos, meu pai sempre pedia para me colocar com o pessoal mais velho, com o meu irmão, que tem um irmão um ano mais velho que eu. Isso eu acho que ajuda bastante no amadurecimento do pensamento e da própria evolução como jogador. Leonardo vem atuando ao lado de Amaral e Ramon Carvalho. O trio de volantes foi titular nas últimas quatro rodadas e vem demonstrando um bom entrosamento no início da competição. Claro que a gente está procurando evoluir jogo a jogo, pegar o entrosamento necessário para continuar ajudando a equipe. Agora o próximo desafio de Leonardo e também da Ponte Preta é amanhã, quando a equipe recebe o novo horizontino no estádio Moisés Lucarelli. E esse confronto vem cheio de curiosidades. As duas equipes que vão entrar em campo amanhã foram exatamente as duas que foram rebaixadas no campeonato paulista. O novo horizontino foi também a única equipe que a Ponte Preta conseguiu derrotar dentro de casa durante todo o estadual. Mas agora no campeonato brasileiro, os dois times vêm mostrando que aquele passado ruim realmente ficou para trás. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, que o novo horizontino também está vivendo outro momento, como nós também estamos. E a torcida vai ser fundamental para a gente impor nosso jogo e conseguir os três pões dentro de casa. Diferente de Leonardo, tem jogador que mal chegou e já está dando adeus ao majestoso, o atacante Matheus Alessandro, que foi contratado há um mês, nem estreou pela Macaca e já foi anunciado pelo Volta Redonda, onde vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, nós temos aqui a classificação, vamos dar uma olhada aqui na classificação da Série B, a Bezona. Olha aí, a liderança do Bahia está sobrando no campeonato. Bahia Cruzeiro, 13 pontos. O CH esta semana falava sobre isso. Os grandões da competição estão se distanciando. Esse é um perigo muito grande. Bahia Cruzeiro, Esporte Grêmio, Vasco e aí já vem a Chapecoense com nove. Vários times com nove. O horizontino também tem nove. É o próximo adversário da Macaca. Amanhã, partida marcada para sete da noite, com a narração de Leandro Bolli está registrado. E o operário tem oito, virando a página. Está aí o Ituano com oito, está no meio da tabela, junto com a Ponte Preta, estão coladinhos. O Náutico tem sete, Brusque sete, Vila Nova sete, Criciúma tem seis, CSA tem seis e o Guarani é o décimo, sexto colocado com seis pontos. Só para completar aqui, se o campeonato terminasse hoje, tem muita competição pela frente, mas Sampaio Correia, Londrina, Tombense e CRB seriam os rebaixados. Essa tese não é minha, só estou aqui reproduzindo o que eu vou falar para vocês. Segundo o Pepe Guardiola, está na literatura dele aí, é só ler aí que tem à disposição de todo mundo. Você perde um campeonato até oito rodadas, estou falando de pontos corridos. Então, até a oitava rodada, você tem que dar um jeito de não descolar quem quiser subir. Não deixar descolar do grupo de cima. Campeonato se perde, se perde, estou falando de acesso, nas oito primeiras rodadas. Então, os times de Campinas, para sonhar com isso, precisam melhorar bastante, Bastido. Ainda mais com os gigantes aí que estão na Série B se distanciando. Bem observado. Porque depois, como é que você vai alcançar, como é que você vai tirar essa diferença? Então, eu concordo plenamente. Se deixar aí Bahia, Cruzeiro, Vasco, Grêmio, o esporte, que é muito forte, se começar a subir, aí acabou. Bem, vamos falar aqui sobre a Ponte Preta, pega o Novo Horizontino. Vimos ali na classificação, está fazendo uma boa campanha. E a macaca, uma vez mais, não terá o Arthur na lateral esquerda e também não terá o Fábio Sanches. Aí surge uma dúvida, né? Continua com o Fabrício ou dá uma oportunidade para o Douglas Mendes, o DG? Menino da base, muito elogiado pelos treinadores da base, está no time principal, mas até agora não ganhou nenhuma oportunidade. O que vocês fariam? Batista, o Fabrício, na última partida no derby, substituindo o Fábio Sanches, na minha opinião ele foi bem. Não comprometeu, estava sempre bem posicionado. Agora, não dá, né? Para você, usa o jogador aí numa falta lá do seu zagueiro que acabou se contundindo. Vai o Fabrício. Aí depois, quando você tem a chance de treinar, de ajustar ainda mais, você troca? Eu acho que o Helio não vai fazer isso não, eu acho que vem o Fabrício. E você, CH? Olha, Batista, eu continuo com a mesma preocupação. Eu não acredito no futebol dele. Eu acho ele lento, eu acho que ele faz ligação em demasia, toda hora querendo dar lançamento. Só que na circunstância, colocar um garoto, e eu quero lembrar o seguinte, muita gente discordou daquilo que eu falei lá na Bandeirantes. Não, mas no derby eles foram bem, tanto ele como o Giancarlo. Eu só quero lembrar aos desavisados que a ponte jogou de maneira reativa contra o Guarani. Jogou no contra-ataque. No jogo de amanhã não vai ser assim. A ponte, teoricamente, vai sair para tomar iniciativa. Aí o que acontece? A proteção à zaga não será a mesma. O time joga de outra maneira. Isso, concluindo, pode deixar o lado esquerdo, mas menos protegido. E aí que mora o perigo, como diria a música que o Gleger tanto canta e gosta. Então é bom ficar com a barbicha de molho. Cuidado, porque o jogo de amanhã é perigoso. Tem um outro detalhe também, até ontem nós estávamos debatendo esse assunto lá no programa Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, todos os dias das 17h até as 19h30, sobre o Echaporã. A ponte vem fazendo um bom campeonato, né? Diante daquilo tudo de dificuldade que ela tinha, está fazendo um bom campeonato. Tem um jogador que não está no mesmo nível, que é o Echaporã. Aí a sugestão lá foi o seguinte, olha, tem um jogador que está entrando muito bem. Toda vez que ele entra, ele entra muito bem. E aí, que é o Alisson. Então a ideia, a sugestão seria tirar, então, o Echaporã, muda o esquema tático, né? Passa do 4-4-2, aliás, do 4-3-3 para o 4-4-2, jogando com quatro volantes. Esse, esse o Alisson é volante também, mas é um volante que é realmente insinuante, né? Pisa na área, tenta a finalização. Então, ficaria, mudaria o esquema tático, ficaria com quatro do meio campo, quatro volantes, mas um muito técnico, um muito técnico, que é o Ramon Carvalho, e também entraria o Alisson. Você não acha muito contraditório, você acabou de falar aí, a Ponte tem feito um bom campeonato. Você não acha muito contraditório, de repente, no meio do caminho que o time está indo bem, está começando a entender, você mudar o planejamento tático, você mudar a plataforma tática? Eu acho muito contraditório. O Hélio dos Anjos é experiente pra caramba e ele não vai fazer isso, não. Ainda mais, agora, se você tem um meia, um cara de camisa 10, que no caso a Ponte não tem, aí você poderia vir num losango de meio de campo, soltar dois homens à frente, mas a Ponte não tem. Você vai fazer uma linha com quatro volantes, mesmo sabendo que o Leonardo chega, que o Ramon também pisa na área, o próprio Alisson, né? Que é bom jogador, tem entrado muito bem, mas não dá, né, Batista? Nesse momento, mudar a estrutura tática do time, acho muito difícil. Olha, Batista, eu não desistiria do Echapurã. Eu vou explicar por quê. Na última entrevista coletiva, ou na penúltima, Gleger, você me ajuda, me corrija se eu estiver errado, o próprio Hélio dos Anjos pediu calma com o jogador, que ficou um tempão sem jogar, ele está tendo uma sequência só agora na Ponte. E que ele, segundo o Hélio dos Anjos, está sentindo fisicamente muito a sequência. E isso atrapalha o desenvolvimento técnico, eu não estou arrumando desculpa. É que como tem par com os recursos técnicos esse time da Ponte, você vai abandonar uma possibilidade que lá na frente pode ser uma solução. Eu não faria isso. E outra, quatro de marcação no meio, eu não estou falando do Alisson. É colocar mais um volante, eu estou com o Gleger, não está dando certo. Vai mudar por quê? Eu seguiria da mesma forma. Então, vamos lá.